Proporção Áurea e a sequência de Fibonacci Vamos falar um pouco sobre a história. Após ser explorada por diversos estudiosos gregos, a Razão Áurea, que também é conhecida como Proporção Divina, passou a ser mais elaborada no início do século XIII. Através do matemático italiano Leonardo Fibonacci, foi descoberta uma sequência de números infinita, onde a divisão de um termo pelo seu termo anterior, Razão Áurea, consiste sempre na aproximação do número 1,6180, o número de ouro. Sequência de Fibonacci é uma sucessão de números que obedecem a um padrão em que cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. Ela é definida pela seguinte fórmula. Fn igual Fn menos 1 mais Fn menos 2. Na prática, fazemos assim. Temos seus dois primeiros termos, que é o 1, e o terceiro termo, que é a soma dos seus dois anteriores. 1 mais 1, 2. O mesmo para o quarto termo. 2 mais 1, 3. O quinto termo, 3 mais 2, 5. O sexto termo, 5 mais 3, 8. E assim, infinitas vezes. O número de ouro, ou proporção áurea, é a razão representada pelo número FI, e é um número irracional. Quando fazemos a divisão de dois números subsequentes da sequência de Fibonacci, o resultado se aproxima de FI. E quanto maior os números da sequência, mais se aproximará do número de ouro. Por exemplo, 5 dividido por 3 se aproxima menos do que 13 dividido por 8, que se aproxima menos do que 2.584 dividido por 1.597. Proporção áurea e o retângulo de ouro. Quando se aplicam os princípios da razão áurea em um retângulo, observa-se a criação da espiral áurea. Essas são formas tidas como estruturas de proporções perfeitas, e por este motivo extremamente agradáveis de se ver. Agora veremos alguns exemplos de proporção áurea no mundo, como a concha do caramujo e a cauda do camaleão. Está também em construções históricas e em obras de artes, como o Pártenon e a Última Ceia. A Mona Lisa, o Homem Vitruviano, encontra também em algumas partes do corpo humano, na natureza, e é possível encontrar também em ramos de tronco em árvores, e no Triângulo de Pascual. Aqui vai uma curiosidade sobre o girassol. No núcleo do girassol, há duas séries de curvas de semente. Cada série vai para uma direção, e o número de curvas não é o mesmo nas duas séries. Se a flor tem 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Se tem 34 para um lado, terá 55 para o outro. Se 55 curvas apontam para uma direção, 89 apontarão para a outra. É a sequência de Fibonacci. A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É essa emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e toda arte. Albert Einstein E o que está está sendo um mistério? Estrela Então, O que é isso?